E aí galerinha do canal Raciocínio Imaginário, beleza? Tranquilo? Recentemente foi feito um vídeo aí, mostrando aí a galáxia e tal, o espaço, né? Ficou bacana aí, cheio de marra aí o vídeo. E nesse aqui é um vídeo rápido aí, mostrando aí, bem básico aí, mas vou estar deixando o link aí na descrição aí do vídeo que foi feito, mostrando aí exatamente tudo certinho aí, bacana aí, né? E após a vinheta aí a gente já dá início aí a esse vídeo aqui que vocês vão gostar também. Então, pessoal, temos aí o espaço aí, tá a terra aí, e a gente tá mostrando a América aí, né? Região da América, agora são 17 horas, dá pra ver ali. E a posição aí, a sincronização aí da iluminação do sol está correta, certo? Está iluminando aí a região da América aí, Brasil, Estados Unidos. Se a gente dá um zoom, dá pra ver mais de perto aí, né? E tá ali, ó, região dos Estados Unidos. Beleza. O outro lado está escuro, né? Está à noite. Região da Austrália e Ásia e outros lugares aí, né? E ali, voltando, se você girar tudo, vai estar claro, né? Vai estar muito claro, como se estivesse de dia em todo lugar. Mas se você desaproximar aí, vai estar sincronizando corretamente aí, mostrando o lado que está escuro e o lado que está claro. Onde está sol, onde está noite. O sol está ali. Nossa estrela do fogo aí, né? Estrela de fogo, ó. Está iluminando aí a região aí, né? Muito bacana. Então, está ali o sol ali, do outro lado, do outro ângulo, né? Giramos a terra aí. Então, dá pra você fazer esses movimentos aí. Muito bacana, ó. Desenvolta a galáxia, estrela e tudo mais aí. E a lua? A lua a gente pode ver, provavelmente ela vai estar ali, ó. Eu acredito que seja aquele ponto mais branco lá, está vendo? Maior e mais branco. Eu acredito que seja aquilo ali, né? Está bem diferente das demais. Então, eu acredito que ali seja a lua, aquele ponto ali. E do lado aí temos galáxia, uma, outra ali. Uma mais embaixo, né? E aí ela está... Vamos dar um zoom na lua aí. Vamos chegar nela lá. E vocês vão estar vendo aí uma coisa bacana também aí. Que a lua, ela não tem luz própria, né? A lua, ela não tem. Então, a gente vê aí o sol iluminando ela. Então, a gente vê uma parte aí dela aí sendo iluminada pelo sol, a qual vemos da terra. Então, a gente está na terra e vê essa parte aí que ela brilha, né? E o outro lado, claro, escuro, certo? O outro lado escuro e um lado claro. Onde o sol bate e ilumina. Certo? Olha lá a posição certinha. Dá uma aproximação aí, um zoom, né? Colocar em modo 3D. A internet não está boa, então os pixels ficam embaçados. Quem está com a internet boa aí consegue dar uma aproximação e vai atualizando a imagem, né? Vai ficando nítida, digamos assim, né? Olha aí que bacana aí. É uma área rochosa, né? Apolo está ali, se localiza ali, né? Missão aí, missão Apolo 11 e tal, né? E é bacana. Dá para ver ela assim. Dá para localizar ela depois de dar um zoom aí na... Depois de desaproximar aí a lua, a gente consegue também localizar, né? Por causa, inclusive por causa da mancha, né? E aí no outro lado aí tem também aí próximo aí. Tentei dar um zoom aí, mas não vai chegar a lugar nenhum aí, porque os pixels não atualizou. Mas faz o teste aí, faz um vídeo aí bacana aí e mostra para a gente depois aí, né? Se você puder aí, comenta aí, entendeu? Procurei no outro vídeo a bandeira aí dos Estados Unidos aí e não achei em lugar nenhum, viu? Poderia estar aí na Apolo, né? Mas, comenta aí se você também acredita. Olha lá, a localização dela aí é essa aí, ó. Dá para ver de longe, ó. Localização da Apolo. Muito bacana aí, né? A região, a outra parte aí escura. Né? Então é exatamente aí essa região aí que fica para nós. Ali a parte ali de baixo ali da lua. Bem bacana, né? Bem elaborado isso aí, né? Algo aí da parte de Deus muito elaborado. E está ali o sol, ó. Muito bonito aí do jeito que está o sol, né? Não dá para a gente chegar perto dele lá nem nada. Então é muito bacana. Então fora isso, vamos lá na nave. Vamos dar um passeio, vamos adentrar aí no outro vídeo aí. Está mais elaborado o vídeo aí. Vocês vão conhecer um pouco aí da nave aí e tal, né? E lá no outro vídeo lá vocês conseguem ter uma base melhor aí. O que é, como é por dentro, as entradas, o que tem. E tem bastante coisa legal aí. Nossa, o negócio é bem bacana mesmo, né? Fiquei impressionado aí, a hora de entrar aí. Então, se vocês quiserem aí, vocês entram no link lá. E lá vai estar mostrando lá como fazer para ter acesso a ela, né? E é muito bacana, vocês vão gostar aí. Beleza? Deixe aquele joinha para nós. E se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, né? Sempre tem vídeos legais aí, tutoriais, algumas bizarrice aí, coisas engraçadas. Mas se inscreve aí, dá aquela força para nós lá, aquele apoio lá. Seja bem-vindo aí. Se você está vendo pela primeira vez aí. Tem cerca de uns 200 vídeos aí no canal aí. Com certeza, você vai se agradar aí da maioria aí. Você vai gostar. Então, eu estou mostrando as entradas aí, ó. Setinha, está dizendo que pode ir mais para lá. Tem bastante coisa aí pendurada e tal. E daqui para trás aí eu vou voltar aí. E segue o link aí para você estar vendo aí um outro aí. Beleza? Forte abraço aí para vocês aí. Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL